Fala galera, beleza? Sou o professor Marcão e trago para vocês uma super dica do assunto lógica de argumentação Foco Banca Fundatec voltada para o concurso da Polícia Civil, para o edital da Polícia Civil Rio Grande do Sul. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Algumas informações importantes. Você que está se preparando para o concurso da Polícia Civil Rio Grande do Sul e quer estudar conosco, está aqui. É só você olhar na descrição do vídeo. Colocamos sempre o link do curso em questão. No caso aqui, estamos falando da Polícia Civil Rio Grande do Sul, Foco Banca Fundatec. Beleza? Então você que está se preparando, é só clicar que você vai direto para o nosso site. Preço mega acessível e com certeza caberá aí no seu bolso. Beleza? Marcão, uma dúvida. Essa dica serve para o meu concurso? Galerinha, com certeza. Por quê? Pode olhar no seu edital. Está lá, lógica de argumentação. Se cai raciocínio lógico, com certeza tem esse assunto no seu edital. Posso citar aqui alguns concursos, né? TJ São Paulo, Câmara de BH, ABIN, enfim. Inúmeros concursos tem esse assunto no seu edital. Beleza? Então fique aí. Se você não vai fazer o concurso da Polícia Civil, fique ligado que com certeza essa dica vai ajudá-los. Outra informação importante, siga-nos nas nossas redes sociais. Isso aí. Facebook, Instagram. Está tudo aqui na descrição do vídeo. E claro, né? Inscreva-se em nosso canal. Você está aqui no nosso canal e não está nem inscrito? Como é que pode? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações que toda vez que publicarmos um vídeo aqui vai chegar para você. Maravilha? E por mais, vamos trocando uma ideia aí no decorrer do vídeo, né? E deixe sempre o seu recado aqui. O vídeo vai ficar aí no canal. Qualquer dúvida que você tenha, um curso, você esteja se preparando para outro concurso, deixe sua dúvida aqui. É importantíssimo esse retorno que com certeza entraremos em contato com você e te daremos aquele suporte que com certeza vai deixá-lo aí de cara para o gol. Está com dúvida? Quer algum esclarecimento? Vai prestar um outro concurso? Deixa o recadinho aqui que imediatamente entramos em contato com você e será um prazer tê-los aqui como nosso aluno. Beleza? Já fiz aqui, né? O merchan, já troquei uma ideia. Vamos agora para o combate. Qual é a questão que eu coloquei aqui nessa dica? Vamos lá. Cinco amigos André, Bernardo, Carlos, Danilo e Eduardo prestaram concurso público. Sabe-se que? Se André estudou, Bernardo foi aprovado. Se Carlos foi aprovado, André estudou. Se Danilo não estudou, Eduardo também não estudou. Se Danilo estudou, Carlos foi aprovado. Sabe-se que Eduardo estudou. Então, pessoal, vamos lá. Como é que eu sei que essa questão é de argumento? Pessoal, toda questão de argumento, ela segue um padrão. Qual é o padrão? Qual é a cara de uma questãozinha de argumento? É sempre mesmo. É uma sequência de informações e, no final, ele pede um resultado. O que ele está te perguntando aqui? Qual a conclusão que eu posso tirar dessas informações? Essa é a ideia do argumento. Beleza? Partindo daí, como é que resolvemos? Qual é o ponto de partida? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer numa questão de argumento? Vamos lá, pessoal. Primeiro passo é considerar que todas essas informações são verdadeiras. Então, caneta e papel na mão. Primeiro passo é considerar que todas as informações são o quê? Verdadeiras. Ou seja, todas as proposições, todas as frases são o quê? Verdadeiras. E, claro, você, malandramente, já marca o conectivo. Quem é o cara que está aí em questão? É o C, então. O C, então, é o cara em questão. Vamos lá. Ele é o conectivo do argumento. É o C, então. No C, então, vamos trocar uma ideia para não ter gritaria. No C, então, quando se fala em argumento, a única coisa que não pode aparecer aqui na estrutura é a primeira verdadeira com a segunda falsa. Repetindo. É muito fácil. C, então. O que não pode acontecer dentro de um argumento com o C, então? Nas combinações aqui de resultados. Não pode aparecer V com F. A primeira verdadeira é a segunda falsa. Por quê, Marcão? Porque V com F dá F. É o único caso que dá falso na condicional. Então, vamos combinar uma coisa? Dentro da estrutura não pode aparecer a Vera Ficha. Pronto. Não pode aparecer a Vera Ficha. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Começando. A ideia é sempre começar de baixo para cima, porque geralmente tem uma frase solta, que vai ser o ponto de partida. Aí vai no efeito dominó. É gostosinho, é muito interessante. Vamos lá. Eduardo estudou. Isso é verdadeiro. Eduardo estudou é verdadeiro. Eduardo não estudou vai ser o contrário, vai ser falso. Só que aqui é o C, então. Para dar verdade no C, então, com a primeira falsa, retificando. Vou voltar. Para dar verdade no C, então, com a segunda falsa, a primeira tem que ser falsa. Por quê, Marcão? Porque não pode aparecer a Vera Ficha. Ou seja, dentro da estrutura, eu não posso ter V com F. Então, se a segunda é falsa, para não aparecer o verdadeiro, a primeira tem que ser falsa. E isso vai, né? Essa ideia, ela vai permanecer dentro da estrutura. Então, para dar verdadeiro com a segunda falsa, a primeira tem que ser falsa. Beleza? Não pode aparecer V com F. Danilo estudou. Danilo não estudou. Isso é falso. Danilo estudou é o contrário. É verdadeiro. Vamos lá? Não pode aparecer V com F. Para dar verdade no C, então, com a primeira verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. Maravilha? Carlos foi aprovado. Isso é verdadeiro. Está aqui. No C, então, não pode aparecer V com F. Então, para dar verdadeiro com a primeira verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. E assim vai. André estudou. Verdadeiro. Para dar verdade no C, então, com a primeira verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. Por quê? Não pode aparecer V com F. Feito a estrutura, qual é o resultado que chegamos? Vamos lá. Carlos não foi aprovado? Isso é falso. Então, a primeira está errada. O resultado tem que ser verdadeiro. Carlos foi aprovado? Verdadeiro. Carlos não foi aprovado? É falso. Danilo não foi aprovado? Bom, nada eu posso falar sobre isso aqui. Por quê? Danilo não está associado a aprovado. Danilo está associado a estudou. E existe um princípio básico da argumentação. O resultado, a conclusão, ela não pode extrapolar o texto. Em nenhum momento foi associado o Danilo ao termo aprovado. Então, isso aqui automaticamente está fora. Eduardo foi aprovado? Bom, mesma coisa. Eduardo está associado a estudou. Então, aqui ele extrapolou o texto. Ele está dando uma informação que não está aqui dentro. Então, nada podemos concluir em relação a isso. É uma dúvida. Letra D. André foi aprovado? Mesma coisa. Nada podemos inferir em relação a isso. Nada foi falado no texto. Agora, Bernardo foi aprovado? Verdadeiro. Então, pessoal, gabarito, letra E de escola. Beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero aí que tenham gostado dessa super dica de lógica de argumentação. Foco Banca Fundatec para o concurso da Polícia Civil Rio Grande do Sul. Siga-nos nas nossas redes sociais. Inscreva-se em nosso canal. Quer trocar uma ideia comigo? Anota aí, arroba Marcão Matemática. Essa é a minha página no Facebook. Deixa um recadinho lá. Trocamos uma ideia. Está com alguma dúvida? Quer saber aí alguma coisa sobre o concurso? Vai lá. Deixa uma mensagem que, com certeza, iremos bater um papo aí muito legal. E, com certeza, eu vou tirar isso da sua cabeça que não é possível. Com certeza, eu vou estar com esse pensamento aí que não vai conseguir, que matemática é difícil, que raciocínio lógico é difícil. Tire isso da sua cabeça. Porque matemática é o quê? Para passar. Beleza? Fique com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera.